Olá amigos, estamos aqui hoje para mostrar mais um programa da série Canta Santa Bárbara, um programa de auditório que foi ao ar aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, bem ali no auditório da Tinha da Inônia, auditório da prefeitura, um programa ao vivo de auditório, esse era o Canta Santa Bárbara, que sempre aos domingos de manhã, e sempre homenageava uma pessoa ainda em vida, uma pessoa que trabalhou quando estava trabalhando ainda para a cultura de Santa Bárbara, era uma homenagem da prefeitura, da Secretaria de Cultura, a uma pessoa que sempre trabalhou. Nesse programa tinha a poesia do Sérgio Silva, em homenagem a essa pessoa, tinha todo um currículo, tinha alguns convidados que vinham falar dessa pessoa também, e além dos músicos, era um espaço de músico. Então o programa de hoje, nós vamos mostrar o programa dia 23 de março de 1997, e homenageado foi o músico Luiz Bonano, sempre trabalhou na banda, participou da banda, em grupos de Seresta, de Santa Bárbara, ele era também mecânico de equipamento, consertava muito instrumentos musicais também em seu Luiz Bonano. E nesse programa também teve uma participação especial do Domininhos do Acordeon. Então acompanha aí esse programa aqui na TV SB Notícias. O que é o Sérgio Silva? O que é o Sérgio Silva? Parabéns! Parabéns! O que é o Sérgio Silva? Quando eu vim, eu viajar, não sei que por aí ela chamou Eu chamo de bem estranho, é de que eu posso fazer Trabalhar é minha filha, eu posso mesmo é você De lá na preste, de lá na sua forma De lá na sua vida, eu posso fazer Trabalhar é minha filha, eu posso fazer Trabalhar é minha filha, eu posso fazer Eu não te vejo, aqui só dá de vocês Bom dia Santa Bárbara doeste, muito bom dia a todos A região media polista, é um caminho muito carinho E nós estamos chegando mais uma vez aqui no palco auditório Do Ampli Teatro Municipal, para a apresentação de mais um programa Canta Santa Bárbara, hoje com muitas orações Teremos o mundo de Piracicaba, teremos o modo de viola Teremos ainda a presença do famoso Domitinhos E a cantora Taupa Tenório Estarão se apresentando aqui em nosso programa E você, que está aí em sua casa Eis aqui uma boa oportunidade de ver de perto E a Paulinho Grande Domitinhos E daqui a pouquinho, estará se apresentando aqui no palco auditório Do Ampli Teatro Municipal Portanto, não se esqueça Você é nosso convidado muito especial Para dizer presente Nesta festa bonita que se chama Canta Santa Bárbara Gente amiga, sem mais delongas Vamos iniciando nosso programa E vamos trazendo Uma banda de Santa Bárbara doeste Vamos chamando Com muito carinho A banda Macuco e Valdinho Abrindo a nossa parte musical Macuco e Valdinho Vamos aqui Vamos aqui Macuco e Valdinho Tudo bem Canta? Tudo bem, Maru? Bom dia a todos que estão presentes Estão se sentindo nas curtidas Maravilhos do programa Bom dia do Macuco Bom dia do Macuco e Valdinho Nós vamos avisar a todos vocês Que o motivo de força maior Nossa fecadência não pode comparecer Como a gente estava no programa A gente vai então Fazer duas músicas Belezinha E a todos vocês presentes Já no nosso delegado Aquele pessoal lá no canal No Santa Rita Feliz toda a gente Tá bom Fizendo uma música aqui Para Santa Bárbara do Comércio Que a turma tá gostando aí E vamos cantar pra vocês Amor de Pé Homenagem a Santa Vamos aí Macuco e Valdinho Para mim Vou parar de uma linda cidade Onde a felicidade Aqui faz morada Estes versos cantaram por nós Pelas nossas vozes Vai ser brincar Vamos ao Piquete Vamos ao Piquete Vamos ao Piquete A nossa regente A salva Os peixes As copas E o PNB Avenida Onde a céu Aos do que eu quero E dar o poder Santa Bárbara Oeste Aonde a noite é mais fina Santa Bárbara A canção de visita Tem olhas bonitas De belas morenas As ilustres As ilustres E a dor E a dor E a dor E a dor Com muito sucesso É o futuro Do nosso sonho Ao se namorar Traz cantando por nós Onde a dor Onde a dor Onde a dor E a dor Santa Bárbara Santa Bárbara Oeste Aonde a noite é mais fina Santa Bárbara A canção de visita Tem olhas bonitas E a dor As ilustres Onde a dor Pode passar As ilustres No Equity É a luta A humanity Se apresentando assim Abrindo pra nossa parte musical Com o nosso canto da Santa Bárbara Hoje, realmente O nosso canto da Santa Bárbara Está bonito demais Teremos grandes atrações, teremos um grupo de Piascaba com Luiz Marrélio e o Marecinho Raúlco e, logicamente, não faltando o nosso alívio de sempre, Andegar, meu grupo. Teremos a presença do Tom Inhinhos e também a cantora Tauva Telórico, que estará se apresentando hoje nesta festa bonita que se chama Canta Santa Bárbara. Mas agora nós estamos apresentando Macuco e Robinho, que serve com mais uma melodia. É, isso é de certo. Então, desta vez, vai dar uma música também, de uma passada, de um amigo Macuco e uma música do pescador e do Macuco. É para quem gosta de pescar, né? Canta Santa Bárbara 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Traz com leitas de pó No inferno seu julho E a rede Bom, 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 bom. É, o nosso amigo Márcio, após um bom que ele é progiver, como surgiu aqui no campo da Santa Rárbara, pra fazer mais uma vez a sua apresentação. Isso aí, mas isso é graça a vocês que abram as portas, porque realmente a vuga se solou o nosso trabalho do artista, porque a gente entra muito em bar, em bolas, em lanchodé, na peria. Mas esse trabalho que vocês estão fazendo, é plausível e merece mil pessoas, sabe? Porque geralmente aqui a gente vem mostrar o que a gente consegue fazer. E pra quem não sabe onde eu posto, acabou ele que é rico, depende do sucesso do récord, não é óbvio? É, teve, né, pra mexer no dia que a gente tem que trabalhar, né? Teve aquela luz na gente, que a gente acha... É... Agora, atualmente, estou trabalhando com barraço no outro, mas... Aí, eu acho que vou cantar uma também, vou mostrar um pouco também, se eu precisar. É... Cantar uma, né, com vocês. Roberto Carlos. Você também, Roberto Carlos, com o que eu posto? Como vai vocês? Como vai vocês? Como vai vocês? Que chamo eu, a minha vida, a santa e a paixão dividida? Não sei se eu posto mais pior que você. Como vai vocês? Eu preciso saber... A sua vida... Que a santa e a paixão... Que a santa e a paixão... Que a santa e a paixão... Amor, eu preciso saber... Vamos, almoçar... Vamos, almoçar! Vamos! Vem que a série já vai me mais melhor Eu quero vencer ao seu redor Eu só preciso saber Vem que o canto pode ir afastar o meu chão Também se dá pra vir e dá pra nós Eu só preciso saber Como vai vocês Agradeço a falar Aproveitando também Para dizer que realmente Tem muita gente ouvindo Essa maravilhosa palha Que a nossa é a gente Pessoal Pago no exército Todo mundo ligado também em cima Já assiste o livro também Nos parê Para vocês Para ele Você está junto Vou ter programas Uma coisa que eu fiz aqui Eu não vou ter que fazer aqui Eu não vou ter que ouvir Tá Eu não vou ter que ouvir O grupo de terminal É O meu Se alguém quiser fazer o jogo O meu pós-ter Com o telefone Se não me interessa É O meu pós-ter É 4-6-3-7-1-8-9 Agora O meu pós-ter Está cadrando a música Que é o meu Playback É isso Agora a gente vai Caminhar por eles Vamos ver Essa vez Tá aí É o meu pós-ter Se apresentando aqui No campo da Santa Bar Meu amigo meu pós-ter Agora Vamos só O meu Playback Meu Vem Encontrar Por mim Que eu Preciso Volcaria o Teu Vem Pra ser Seu abraço No qual eu me Embaraço O Feito De amor Sim É o meu Desejo Sempre o Seu beijo De amor Teu beijo E te amarrar Isso é impossível Existe uma pedra De aparelho Dois Dois Seu beijo Que tudo é Tão Vinte E nada Existe Você Dá O É o meu Vox Eu sei Que é o Ariadna Aparecerá Nos Parabajores Música Vem encontrar um pouquinho que eu preciso O carinho seu Vem pra ser ser bom No qual eu me laço por meu amor Sim, é o meu desejo Sentir o seu beijo Música 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 Obrigado a todos. Obrigado pela nossa presidência. Vamos fazer o que a gente se volta. Obrigado, Will. Obrigado pela comunidade. Um bom dia para vocês. Igual que é. É o Canta Santa Bárbara. A Santa Bárbara que ele está apresentando. Canta Santa Bárbara, apresentação de Sérgio Silva. É isso aí, gente. E hoje o nosso Canta Santa Bárbara está renovando de espetacular. Teremos o esperado currículo de Piracicaba. Teremos a cantora Taupa Terório. Teremos a apresentação do Dominguinhos. E muita gente boa estará se apresentando aqui o nosso Canta Santa Bárbara. Você que está aí em sua casa, eis aqui uma boa oportunidade para ver que a qualquer de perto Taupa Terório e também o famoso Dominguinhos. Apareça, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Mas, minha gente, eu gostaria que vocês aplaudissem. Eles vêm lá de Piracicaba. Eu chamo agora, primeiramente, o nosso amigo aqui de Santa Bárbara. Eu, Negar, Deocu, Chico Arrota, também parecendo a último, e o Luís Palermo, cantando por um classificador e regional para todos vocês. Eu sou o senhor que eu estou aqui. É, meu amigo Negar, Deocu. Tudo bem? É, tá nóis. É, bom dia, lá no Brasil, bom dia. Ouvindo de prazo, bom dia. A nossa maturidade, o meu nome é o meu nome de Santa Bárbara. E a sua maturidade, a sua maturidade, o meu nome foi abramente anunciado na A, pelo jornal. Então, para aqueles que não conhecem, esse violeiro, esse moço que está na capela, nosso amigo Zé Lino, esse gordo guerreiro, valeu, pois valeu, Zé Lino, um dos grandes violeiros, Zé Lino, Zé Lino e Zé Lino. E vai cantar Chico Arruda, também. É que o outro, ele não quer cantar um contra o outro. Vai cantar em quadro, não tem algum lugar, senão eu iria gritar no meio, mas não vai. Então, eu vou pro Chico Arruda aí, que vai representar esse trabalho. Nós vamos agradecer a atenção dos amigos aqui presentes. E o primeiro cantador, esse piracicabana, que pela primeira vez vai apresentar aqui nesse programa, Canta Santa Bárbara. Vamos cantar, começar o nosso coro, homenageando o nosso grande amigo, Sr. Luiz Bonanno, uma figura muito bem lembrada. Eu, dentro de já, só isso, em nome de todos os coroios, eu aceito o nosso parabéns, viu? O nome muito bem lembrado. Luiz Bonanno é uma figura bastante poesia, um homem que sempre batalhou pela nossa música, não só a música, a graça capitalista. A piada, Mariano, Luiz Valério Guadalho. Bom dia, por favor, para a satisfação, por exemplo, para o seguimento do futebol, para a turma, mas a gente está tentando levantar. Então, hoje, a gente veio fazer o presente de ação com a maior satisfação. Uh, before a trama, Mariano, Luiz Valério Grilock, Mariano, Luiz Valério. Tanto são poucas amилась com a maior estratégia. Amém. 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 A chuva vai crescer a planta e o remolho é o chão. Sem que a chuva não adianta, não existe a produção. Eu peço a Deus por sua moção. 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 E para entender que eu vou a chuparona, a chuparona, a gente vai reclamar de casa do trabalho. Chega, aplauda aí, garante. Chega, agora na entrada e se a gente está pronta aí. Mas eu vou lá na minha vida, o corpo tem que aderir. Porque eu nasci lá no meu céu, nem de casa eu não saí. Eu aprendi a andar melhor, peço seu tempo vazio. Cheguei, vencei, me calmozinho, nem namorar não sabia. Mas eu também vou cantar um velho, na carreira de São João. Querido povo, o barca é esse. Da minha estima sério. Eu também vou cantar um velho, na minha casa. Eu também vou cantar um velho, no meu coração. Mas já sei o que é bom dia Dentro do meu coração Fica um tempo ao meu jornalismo Cheia a minha estimação Cantando os anos velho junto Vivo e a dor em meu irmão Por ser o mundo competente Pra você na minha frente O meu aberto é grande Mas o ser o que é triste O meu aberto é grande O abadinho vai valer O maestro que é o santo Eu aprendi a cantar de viola Por ter uma inspiração Eu vou pra quem me guardar Aprendi com meu papai Por eu ter muita inclinação Aprendi com meu papai Por eu ter muita inclinação Que eu vivo cantar Eu vou deixar saudade Quando eu enroro no salão Eu vou tudo deixar saudade Quando eu enroro no salão Eu vou tudo deixar saudade Quando eu enroro no salão Mas eu nasci e fui criado Naquele que eu fiz meu chão Pra mim poder ficar contente Por eu ter muita inclinação 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 Em trás de quatro cantam Eu sou o cantador Delmi a cinco cantão Pai, meu destino, sonrificador Pra mim mostrar o que é que eu sou Quando eu vou na escola Pra que eu dou Esse é o leão do mundo de Santa Rara, meu amigo Chico Arruda. Hoje nós estaremos fazendo uma homenagem sincera ao maestro Luiz Monano. Daqui a pouquinho o senhor Luiz Monano estará recebendo, merecendo as homenagens, aqui no programa Canta Santa Rara. Teremos ainda a presença do Dominguinhos, Natal Matemório e muita gente boa. Estarão inspirando aqui no palco auditório do Oroão e Teatro Municipal. E você que está aí em sua casa e queira participar, assistir desse programa, venha. O nosso interesse é muito fácil. Abrir da mão do castelo no meu rio, no prédio da Prefeitura Municipal. É lógico que você será sempre, sempre, muito bem percebido. Ele é cara de boa, minha terra é sua. Falou certo, muito obrigado. E vamos para o Galvado para a frente. Mais uma vez, agradecendo a atenção dos nossos amigos rapidamente. E vamos trazer esse esforço. Preste bem atenção no resto desse carro. Saque aqui. Você também tem que lembrar o que parece aqui. Escuta como é que esse moço vai cantar, você aprende. Meu amigo, um dos maiores pioneiros de coroa e um dos maiores coro do meu. Coro e dinheiro. Quando na igreja, quando ele cantar, é só o osso aqui. Osso para lá e osso para lá. Isso é obrigado a ver. Isso é obrigado a pegar. Eu com mané. Eu com mané e o servo estivo é sempre o mundo inteiro. Meus amigos, manézinho na luz. Acabou o que vem lá do palidão vermelho. O qual eu aproveito também, mandar o meu abraço. Aquele dos nossos amigos lá no palidão vermelho. Aquele dos nossos amigos lá no palidão vermelho. Aquele dos nossos amigos lá no palidão vermelho. O que vem com eles. Meu grande amigo. Juvinho novo. Toda aquela moçada que os nossos amigos lá no Rio de Janeiro. Zaninho maior. E Marézinho. Auxo canta. Auxo canta. Amém. 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 Então é isso a razão Mas eu também sou em partir Quem quiser me sabe que Também leva e se for Eu agradeço o Senhor Deus chegou pra me abençoar Deus abençoou o meu Eu sempre faço explicação E sempre olhei o pai no canto E sem dor se dá pra mim não E desse ponto eu vou lá Se você não vai juntar Talvez esteja na dor Esse é o grande escuro do governo que nós temos Na nossa época Queria também Em nome do escuro do governo Agradecer um grande Grande artista Que hoje também vem Vem festejar A nossa mente do Espaname Seu Mauro Poçado Também dois grupos Me perdoe não me lembrar Muito obrigado pela presença Seu Mauro Poçado Também é um nome que eu tenho A plena certeza Que vai ser lembrado também Da nossa secretaria Aos senhores e senhores Alguém de casa Os meus irmãos coroelos O nosso sincero agradecimento E domingo que vem Se Deus quiser Nós estaremos aqui novamente Apresentando os nossos versos de coro Sérgio Chico Muito obrigado Auditório amigo Obrigado Ouvinte de casa Muito obrigado E até domingo que vem Se Deus quiser Aplausos 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 Ae gente É o Campo da Santa Bárbara De hoje E está festivo Está bonito Muitas atrações Nós teremos Aqui hoje Neste programa Você que ainda está em sua casa Poderá aparecer por aqui Na Avenida Monte Castelo No prédio da Prefeitura E eu tenho certeza Que você vai gostar Das apresentações Que nós vamos apresentar Aqui no Ouvinteado Minha gente Outro dia Alguém do O nosso amigo O sertanejo Nhojito Ali para a capa Grande poeta Sertanejo Eu ouvi um poema E gostei demais E tudo aquilo que é bonito Eu gosto de passar Para meu povo Meus amigos Do programa Canta Santa Bárbara E também Do som da viola Eu gostaria De um ponto musical Eu declaro E autoria Do nosso amigo Nhojito O poema O Caimira E o Grampino No dia Dentro de uma sacola Eu levava A minha viola A minha companheira De função E o Grampino Alibrado Até meio Incomodado E pediu Explicação Perguntou Perguntou Nesse momento Que tipo de instrumento Eu levava na sacola Se era guitarra Ou violino Eu respondi Para o Grampino Isto aqui É minha viola O homem ficou surpreso Depois sorriu Com desprezo E começou A me explicar Viola É um instrumento Usado em outros tempos Na fazenda De Adraia Viola É instrumento Caipica É usado Em sua tiga Quando o povo Era atrasado Mas agora De frente O nosso povo É inteligente O mundo Já está Aventado Já foi o tempo Na concata Bola de viola Toada Catereteiro E se está O cantando Agora Nós temos Rock O twist O box O bolero E o dan Não seja Concote Boa Deixe De tocar Viola Isto é Tudo Boate Sua Não Vamos No rádio Falando Que os Nordes Americanos Chegaram Até Na lua Eu Sinto Que o Adorava Ouvindo Tudo O carma Pensando O que Ia dizer Senti Perder O meu Sangre E pensei Nem Que De sangue Eu Tenho Que Responder Olha Moço Por favor Eu sou Um pobre Lavrador Você é Reino De comado Vossa Vossa classe É Vossa classe É É Vossa classe Vossa classe É Vossa classe Você não gosta De montão Prefere Morrer Tanto Adota o que é Estrangeiro Aí que está o nervoso Ele expressa o que é nosso Não é Para o brasileiro Eu canto Moda Campeira Moda De viola Ranchera Curbu Toada Baian E quando um Carrombo Improvissa Nos versos Ele simboliza As bellezas Do sertão Eu sou mesmo Poporista Sou Carrombo Sou Poporista De ouro Nossa bandeira E quem achar Que está errado Se estiver Incomodado Que vá Para a terra Estrangeira Olha Você vai lá Vim para a lua E se é vontade Sua Então por que Que não vai Vá lá Vim para o seu Terro Vá para a lua Vá para o inferno Mas deixe Um carro Canta Santa Bárbara Que está apresentando Canta Santa Bárbara A apresentação De Sérgio Silva Minha gente É o Canta Santa Bárbara Que tem sequência Agora Eu vou trazer O moço Caucho Caucho Dos voos Que juntamente Com os seus Seus companheiros Estarão aqui Cantando Aquela Música Caucho Que todo o Brasil Adora Eu gostaria Que vocês Apalvessem O teu amigo Alan Ribeiro É um título De muito Prazer Estar Aqui no nosso Programa Aqui O programa De Sérgio O programa De vocês No nosso programa Que é a Que a viola É batida Aqui O Canta Canta Santa Bárbara Canta Santa Bárbara Bom dia Gente E pra quem não sabe O Adão Ribeiro Já gravou um disco Bonito E já se encontra A praça Pra quem quiser Enriquecer A sua discoteca Popular Isso Tudo bem O Adão Se alguém quiser Contatar Adão Ribeiro E os colegas O nome Leonel O meu amigo Leonel O meu nome O meu nome O Ademir Sérgio Eu quero mandar um abração Para o meu amigo Também Um abração Para ti Um abração Para o meu amigo O meu amigo E o Paulo E o Lebrun E também Para todos vocês A música É essa Homenagem ao Peixeirinho Vai sair no Maripê Novo para o CD Meu primo Não tenho Que me fale Meu nome A minha Eu estou chegando Eu sou o meu violão Até me me cantando Eu sou o meu melodia Vem mais de margarinha Eu sou o meu violão Do caucho Deixeirinho Se quem é que não conhece Eu sou o meu violão E a história Ou ele me amei Por isso Por isso Me voltando Afora Eu sou o meu amor Venha Talvez Este meu Brasil inteiro, que mostrou o norte e o sul, o cauxo cancionei. Você me espera a descansa, já cumpriu sua missão. Meu barco se concentrando, peço a sua proteção. Vou seguir o meu caminho, por esse mundo cruel. Sei que você está me ouvindo, nas alturas do céu. Encheria a sozinha do mar, digo a mesma loucura. Vivo grande o meu trabalho, no braço do violão. Paga com sua bandeira, orelha e a churacina. Vou ouvir uma missão, meu carinho do partido. Pelo que você rodeu, aqui vai o meu segundo. Ao Senhor que ganhou, já estou nessa escravidão. Paga com sua bandeira, o que você rodeu, o cauxo cancionei. Vou ouvir uma missão, já cumpriu sua missão. Eu era o cinto cantando, peço a sua proteção. Você me deu o carinho, por esse mundo cruel. E que você está me ouvindo, nas alturas do céu. Deixei a sozinha do mar, digo a mesma loucura. Pico grande o meu trabalho, o braço do violão. Paga com sua bandeira, orelha e o cauxo cancionei. Vou ouvir uma missão, eu tenho o que partir. Depois que você rodeu, aqui vai o meu segundo. A senhora vem na minha boca, meu coração está me ouvindo. Este é o nosso amigo Adão I, que está se apresentando pela festa primeira, aqui no nosso canto da Santa Marta. Eu quero dizer mais uma vez para você que está aí em sua casa, que venha até o nosso auditório, aqui no prédio da Prefeitura, porque daqui a pouquinho nós teremos também a presença da cantora Calma Telório e também o grande Santoreiro do Nordeste. Santoreiro e cantor, o Tom Minguinhos, que estará presente, marcando sua presença aqui no nosso canto da Santa Marta. É uma festa grande, feita, com muito carinho para você e alguém mais importante do mundo, ouvinte e nossa emissora. Mas agora é a vez e a hora desse grande caúcho, o meu amigo Alain Viveiro. Obrigado. Obrigado. Para o guardado, a vida é bem animado. Quero mandar um abraço para o amigo Alain Viveiro, que está lá em seu corpo, ouvindo o programa. A música é um shot que ele se ama. Quem tenta ver quem sou Olha para o céu azul Entre junto comigo Viva o grande do sul O meu subterno de vida Qual é minha concedência Da lorizade só meu O barco meu daqueles O meu lugar e seus filhos Eis o meu patrônio O meu lugar que Que esse é o nada Pra mim se lhe dar O braço que eu chamar O meu lugar e seus filhos Eis o meu patrônio O meu Brasil Que esse é o nada Pra mim se lhe dar O braço que eu chamar O meu lugar e seus filhos O meu lugar e seus filhos O meu lugar e seus filhos Amém. 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 Agarrou o segundo MP. Vai sair agora. Segundo MP. A gente está esperando mais ao doing. Y a 3 de maio Alan Ribeiro na Praça 19, a Praça Americana. Você contatou Alan Ribeiro, só diz cá. Se for fora de Americana, é 019. Se for da região nossa aqui, é 469, 15, 16. O Alain Ribeiro está indo na Gaitana, 019, certo? Mais uma música, Alain Ribeiro e o seu confronto. Mais uma música. É uma minhota. Viva o Tiro. É uma minhota. 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 Música 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 Um companheiro da gente que hoje está contente Sentindo grande emoção Pois hoje em nossa cidade Presta sua homenagem a este grande cidadão Seu nome foi bem lembrado Por ser um homem honrado Não era nenhum seu culano Mas hoje estou contente Pois está aqui presente Maestro Luiz Colano Ele nasceu em Ricão Mas dividiu seu coração com muita sinceridade Disto a gente se convence Hoje ele é barbares e ama a nossa cidade Pois desta terra querida Que ele leva a sua vida juntamente com os seres E tem um pensar profundo Pois ele sabe que os fundos e toda a terra é de Deus Aqui segue sua sina Trabalhou em oficina Profissão de soldador Mas sua grande alegria Encontra na melodia A quem ele tem amor Pois desde que era pequeno Caia fazendo treinos Nesse ou naquele instrumento E assim no dia a vida Ensaiava as melodias Que vinha em seu pensamento Ele é a pessoa querida Leva sempre sua vida Alegre com ele só Quem quiser viver contente Coloque ele em presente Num bailar de valor Sempre foi um homem ativo A música é seu dedico Seu amigo é seu irmão Seu próximo é seu parente E leva a vida contente Com o Cristo no coração É um homem religioso Coração muito horroroso Que nunca perde a esperança É um ser respeitador A todos dá seu valor Seja velho ou criança E no seu ponto de vista Este maestro artista Leva a vida que diz Descute o inimigo A música e seus amigos Lhe fazem muito feliz Aqui em nossa cidade Trata todos com vontade Por todo o seu carinho Nunca encontrem o é Cristo Por isso que talvez o Cristo Anda sempre em seu carinho Este maestro é casado Tem um lar abençoado Não me contaram Eu vi Apesar de ser casado É o eterno namorado A senhora Arací Leva a vida em união Repartiu seu coração Em partes de indivíduo Com seus filhos E seus dedos E para ser mais concreto Com o destetivo querido Hoje ele foi nominado Para ser mais subenaciado E escrevi com o coração Esses versos que assinam Ao amigo que estimo Com tanta admiração Pois é gente de verdade Amigo dessa cidade É uma grande criatura E trabalha todo dia Levanta paz e alegria E defende nossa cultura Descê-lo e esforçando Que não encontres desenganos E siga sempre com fé E que antes Todo dia E tenha sua companhia Com o mestre De Nazaré É um abraço para você E que de forma Um abraço para você Viu Para ele Este é o nosso amigo Maestro E estimulando Por isso Por isso Por assim A sua merecida Abenagem Mas gente amiga Como foi E eu também Divulgado Através do nosso programa O som da biota E toda a nossa Emissora Nós estamos aqui Presente Muito contente Porque Trazemos Do presente Da Imbatel Sistema Tenebras Apresentando O projeto Nossa planta Primeiramente Vamos lá E eu gostaria De muitos Abraços Para a cantora Dalva De Nório E Domingos Domingos Dalva De Nório Assim como O deputado Já estou aqui Presente Para a sua Apresentação Aqui no canto Na samará Prestigeando O nosso canto A Santa Bárbara No presente Da Imbatel Sistema Tenebras Apresentando O projeto Aça Branca Aqui Em Santa Bárbara Nós queremos Agradecer A presença Do Domingos Como agradecemos Logicamente A presença De todos vocês Que Encarna O nosso Auditório E recebe De coração O aplauso Dessa plateia Bonita Comidinhos O aplauso É para nós É com grande satisfação Que eu permaneço Aqui na cidade Depois de fazer O projeto Aça Branca Onde A presença De Itava De Norte A presença E a Nicolás Já foi Viva a dia Já que precisa São Paulo E nós estamos aqui Fazendo 2, 3 minutos Para vocês Que vão estar De hora Hoje A Cúmula Cuba Do Pandeiro Que é para Pandeirar Agora Aqui Todos Os lados Do estímulo Mendes Adalto Adalto Paulista O Teó É De Cano Cuba É de Itapego Aqui na Paraíba E o Supernil Cano Também De Garanhunas Tenho satisfação De tocar para vocês Um pouquinho No momento A Dala Vai ter uma conta No vídeo A conta E vai dizer Que ela vai Quartar E conversar Com vocês Um pouquinho E um bom dia Bom dia a todos Bom dia Bom dia Bom dia Bom Antes de mais nada Quero agradecer A presença De todos E mais Essa oportunidade Ao domínio Também Estar participando Nesse pedaço Daquele De palco Maravilhoso E para começar Nada mais Nada menos Um porrazinho Para crescer De verdade Do grande Aqui em tal país Saudade De ser Não se admite Um dia Deve A fome E partir A fome É da duma Na fonte Da Vem de partir O rio Vem Vem Feliz O rio Vem E se quiser recordar aquele nosso dano Quando eu ia viajar, você queria achar E achar as bênçãos que eu posso fazer Trabalhar é minha filha, eu posso ver mais às vezes Diga lá, meu mestre, chora, só por mim E eu sou difícil, difícil, deixa eu morrer para mim Volta da tua gata, te deram e me bate E eu me deixo pra matar e beber Eu vou te ver, já que só dá de vocês Obrigada, meu Deus Um bom dia O que é que o mestre com ninguém diz? Bom, minha gente, eu estava dando a sua presença aqui E nós vamos aqui também ter uma Uma docina exclusiva da Iratel A docina do Projeto da Branca Começando o Projeto da Branca Mas, com a diferença, nós andamos com a música Norbertina A música Caipira A música Tem Raiz E a música que pintava também Porque nós chegamos a ser uma cidade E, de repente, aparece um cantador local Um rio dele, um de São Correio, uma cantora E nós voltamos para cantar no Projeto da Branca Mesmo sem estragem, sem nada Porque o projeto se propõe nisso Principalmente se tivermos jovens Porque cantar, se apresentar Nós damos essa experiência Porque o projeto da Branca Foi excelente E livrar a figura de verdade De Luiz Monsagre Que é a que nós fazemos essa grande homenagem Por sinal, eu estou terminando dois vídeos Quando nós temos a participação É uma cartão de tudo do Luiz Monsagre E nós temos, assim, uma participação Quase que geral da música brasileira Porque nós temos a participação de Alceu Valencia E de Marinense Que é a nossa grande cantora Que é o Armada Que tem isso Que é maravilhosa Tem pior Os fascistas Tem um bem de pior Estar presente Juntamente com o Domininhos E essa caravana De gente amiga Que vieram prestigiar O programa Canta Santa Barba Em nome do nosso prefeito Doutor Atilson Basso E também do Doutor Paulo Leopoldo O nosso muito obrigado pela visita Aqui em nosso programa Rio Dominguinhos E também A aula e todos A gente bonita Que você trouxe pra cá Quando olhei a terra verde Com a bobeira de canção Eu perguntei a Deus do céu Porque tamanha juliação Eu perguntei a Deus do céu Porque tamanha juliação Eu perguntei a Deus do céu Que prazer O que me mostraia Tem um pé de canção O pau da água Perdi meu prato Morreu de serenia em palação O pau da água Perdi meu prato Morreu de serenia em palação E o que me mostraia Tem um pé de canção Eu perguntei a Deus do céu E tem um pé de canção Eu perguntei a Deus do céu Quem não se disse Eu perguntei a Deus do céu Eu perguntei a Deus do céu Quando vem-me no meu coração Espalhar a plantação Eu te asseguro na sua irmã Eu voltarei em meu coração Eu te asseguro na sua irmã Eu voltarei em meu coração Eu voltarei... Eu voltarei em meu coração E o amor para sentar no amor, não quer dar nada Eu estou sentindo e está aqui o amor para sentar no amor, não quer dar nada Eu fico aqui, batendo homem, ouvindo homens, passei no pé Por isso é Maria, a vida que é a juizá de uma mulher Oito é a Maria, a gente é maior, oito é maior Quando veio a terra ter, como que era a distância Eu perguntei a Deus do céu, vai, que trabalha no diação Eu perguntei a Deus do céu, vai, que trabalha no diação Quero agradecer a Deus do céu, só obrigado por estar livre Aqui é muito feliz de tocar com vocês aqui um pouquinho Toquei muito mais ontem E hoje foi um show, aqui é só uma presença minha E a satisfação de tocar, de ser também transmitido pela edição do local Obrigado aí, Matéu, obrigado a todos Oito é a Maria Oito é a Maria Oito é a Maria Oito é a Maria Música Amém. Música 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 Muito obrigado pela visita de Domitinhos e de toda a sua gente. Mas a festa continua aqui também. Muita gente boa, você é muito bravo, aqui no Brasil. Mas, meu cantor, todo este ano, eu gostaria que vocês amam aqui, sim, com o meu acúmulo Cícero Reis. Cícero Reis, chegado por aqui. Fiz lá. Cadê? Bom dia a todos. Para quem não sabe, eu sou Cícero Reis, já acabou o meu acúmulo Cícero Reis. É, eu quero ver o Cícero, o Cícero Reis, vai nessa parte. Já está vendo? Está vendo. Vai aí. Vamos mandar uma música. Uma música que eu peço quando eu começo com esse, não é? Ela puxa. Ela puxa pra você. Vamos lá. Grava muito. Cícero Reis. A música que eu peço. A CIDADE NO BRASIL 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 E é um música muito bonito que a gente está aqui no próximo vídeo. Tá aí, é o nosso amigo Cícero Luiz, te apresentando aqui. Vamos com mais uma música. Deixa eu dar uma música para você, entendeu? Esse é o meu nome, sou o seu presidente, o CD. O CD, o Cícero Cícero Luiz, vem gravando aqui para os amigos do CD. Tá aí, eu tô com a senhora, meu amigo, vou com a senhora, e esse é o meu nome, mas não vamos esquecer, senhor. Uma música do passado, já vamos saudar. Já vamos saudar. Vamos lá. É o meu nome! É o meu nome! É o meu nome! Música Música Obrigado! 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 É o Cícero Brês que se apresentou aqui! Obrigado, Felipe! A Santa Bárbara que ele está apresentando, canta a Santa Bárbara, a apresentação de Sérgio Silva. Minha gente, hoje o nosso homenageado, o maestro Luiz Polano, que se apresenta. Eu gostaria que o maestro se passei uma vez até aqui, para que nós possamos chamar os meus amigos e dizer quem realmente é o nosso amigo e maestro Luiz Polano. Eu gostaria de dar atenção para o meu amigo Noel, meu amigo santo, que é amigo do maestro e que vai dizer algumas palavras a respeito da vida desse homem, da aventura que é o Luiz Polano e o que percebe a alma e a imagem do corpo de Santa Bárbara. Noel, meu amigo santo, está chegando aqui. Meu amigo Noel, abraço com você, Noel. Seja bem-vindo, Noel. Noel, meu amigo Noel. Olá, meu amigo santo, é grande mamê, meu braço, Luiz Polano e o que você tem a dizer a respeito desse grande nome que recebe aqui em nosso estado? Amor, planeta e rompimento. tem que agradecer hoje no dia especial o nosso amigo e é um grande amigo um grande mundo um grande mestre e nós participamos do coração do carro e já eu já ouviu 50 anos um grande amigo excelente com o que quer ter Pai E também A cultura Presente Novos E coração Sobre a sua Comunidade Que deu Parabéns E sempre Sempre A professora A professora É o meu amigo É o meu amigo E também Eu chamo aqui O nosso amigo O professor César Guilherme Que também vai ser Alguma coisa A respeito do maestro Luiz Fernando O que recebe As duas comunidades Aqui está o professor César Guilherme Bom dia A professora presente Bom dia Ouvir A Santa Bárbara É um prazer Sempre Estar aqui Com vocês E Prestar uma ménagem Para um amigo Um amigo Gosto Um amigo Que Ilunda E Mesmo não nascido Na terra Toda Margarina É um Parabéns De coração Luiz Fernando Na corporação Musical De Inovarense Como juiz Já atua Há 55 anos Com muita garra E eu quero fazer Destacar aqui Um dos momentos Que a corporação Passou muito difícil Na perda E na morte Do nosso mestre Francisco Domingues Como a corporação Vinha Como um pai Que era nosso maestro E na oportunidade De nos perdermos Vocês imaginem Quando Uma família Pede um chefe Um líder Na casa Fica totalmente Perdida Totalmente Sem saber o que fazer E faz destacar A altura Do nosso amigo Músico Luiz Bonano Que assumiu O lugar A corporação musical Assumiu E se tornou maestro Da nossa corporação Entrou no palco Dos maestros Dos novos Ilustres Já que Dirigiram A nossa corporação Que filha fez Com que ela Se mantesse Acesa Sem cair E que ela Se perdurasse Até nos dias De hoje Que se Deus Fizer No próximo ano Aí Nossa corporação Será completando 100 anos De exercício E faz Saber também A importância Do nosso Poder Do nosso poder Público Local Dos nossos Políticos E homenagear E destacar Pessoas De subimportância No nosso Meio Cultural Nossa comunidade E essa oportunidade Está sendo Dada Ao nosso amigo Luiz Bonano Que tanto merece Que tanto lutou Que deu o seu sangue Como muitos De nós Artistas E músicos Lavarenses Que dão o seu sangue Para fazer Com que a nossa Santa Lá Agora vire Eu queria deixar De recado E para finalizar Dizer a todos Os nossos Amigos Aqui presentes Ao secretário De cultura Ao nosso Perfeito principal Que valorize Nosso artista Parvalense Que através Dessas simples Homenagens Que são festadas É que Grandece o nome Do nosso Artista Dos nossos Rúdios Que nós temos Aqui na nossa Sociedade Na nossa comunidade Parabéns Luiz Bonano Parabéns Para o seu Sábio Um abraço Professor Um abraço para vocês Luiz O ex Câncer De uma partida É Seu amigo E a Doutor Aderino Língues Prescrito De uma partida Do seu Doutor Aluno Romano Grande Música E a Música Parabéns Pela Agressiva Língues Levantou Uma Canta Santa Lága Da FM Santa Lága Lorte Língues De uma partida De uma partida De uma partida De uma partida E a sensibilidade Dos sábios Com seu Traito Língues As novas Mocas Da partida Dizam Escove Língues Escove E reina Aleluia Poeta Do som E da arte O sol A Suzir E A Música Que Doutor Mais tarde Com a Copa E Campeon Língues Língues A É É A É A A A A A A A A Língues 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 O nosso programa Canta Santa Bárbara, que sempre vem aqui. É o Canta Santa Bárbara, que eu comecei a abordar-se em todos os momentos das sete horas de nós. A Santa Bárbara é quem está apresentando. Canta Santa Bárbara, apresentação de Sérgio Silva. Vale, gente. Eu quero chamar agora o nosso amigo Eneldo, que está esperando o dia em casa. Tenta, veja ali, veja ali. Vem as coisas, rapaz. Vem as coisas. Tão as coisas. Vem as coisas. Tão também delusado. Eu ódio lá atrás da família. récordada. Mais uma semana. O Sérgio, cês sabe que tem um caro que não trabalha sem chave. Então eu quero chamar o app AMB 예ureiro. E saem correndo, sabe, por favor. Nós estamos aqui. Nós somos... Oi! Chega caroon. Então vamos lá. Música 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 Agradecer a vocês que aqui vão conhecer, a vocês que aqui vão conhecer, e também agradecer a presença da cantora Érica, que hoje está fazendo a visita aqui em Santa Bárbara do Oeste. A Érica e a todos com a gente, o nosso abraço bom. Já lá, muito obrigado também, e assim nós vamos contando o novo final, e mais uma missão do Rio da Santa Bárbara, prometendo um lugar que vem às sete horas com mais uma missão. Muito obrigado e um bom dia para todos vocês. Bom dia e abraço o seu cabelo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.